Exatamente, viu, Fernando? Olha só, a Black Friday já é na próxima sexta-feira, muito consumidora aí de olho nas promoções, mas a gente sabe, né, tem também a chamada Black Fraude, por isso os órgãos de fiscalização já estão trabalhando para combater esse tipo de situação. Desde segunda-feira o Procon Goiás vem realizando fiscalizações aí em lojas, em diversos estabelecimentos e com foco também em supermercados e hipermercados. Quem vai dar detalhes desse trabalho para a gente é aqui o Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do Procon Goiás. Bom dia para o senhor. Conta para a gente como está sendo feito este trabalho de fiscalização, a Fernanda ressaltou ali, inclusive, em hipermercados, né, muita gente está buscando promoção nesses locais também, né, bom dia. Bom dia. Nós começamos na segunda-feira e já começamos pelos hipermercados, os supermercados grandes, porque além de alimentos, eles também comercializam eletroeletrônica, eletrodoméstica e brinquedos. Nesses supermercados que nós fiscalizamos na segunda-feira, os supermercados foram autuados porque encontramos produtos vencidos e falta de informação em alguns produtos, como por exemplo, em alguns eletrodomésticos. Começamos na terça-feira nas lojas de eletrodoméstica e eletroeletrônica. Algumas já foram autuadas exatamente porque falta informação em alguns casos, falta a lei do troco, lei do 151, código de defesa do consumidor. E uma lei que o consumidor precisa saber, que é uma lei que diz que todo produto em oferta e promoção deve ter uma planilha, né, desse produto dos últimos 12 meses, sendo que em cada mês o preço mais baixo. Então, você consumidor que está querendo fazer sua compra, querendo aproveitar o preço, certifique-se se a empresa tem a planilha de preço desse produto em promoção nos últimos 12 meses, a observação é, tem que ser o menor preço em cada mês. Essa planilha, ela tem que estar disponível ou não é necessária? Eu, como consumidor, posso chegar e pedir? Não precisa estar disponível ali à vista do consumidor? Sim, a lei diz que tem que estar disponível para o consumidor, às vezes de maneira eletrônica ou física, mas é preciso ter, porque se na fiscalização a empresa não tiver essa informação, essa empresa será autuada. A Fernanda tem uma pergunta do estúdio, pode fazer, Fernanda, que eu repasso aqui para ele. Patrícia, eu tenho a sensação de que este ano o consumidor está mais suscetível a essas falsas promoções. Talvez seja só uma impressão, eu não estou vendo nada muito vantajoso na internet, por exemplo, nem nas lojas. Por que eu tenho essa impressão? Porque os comerciantes tiveram muitas perdas nesse ano de pandemia. Então, talvez agora a promoção não seja lá essas coisas. A Fernanda está destacando o seguinte, que este ano talvez a promoção não seja tão viável, porque muitos consumidores tiveram prejuízos na pandemia, né? E ela não tem visto tantas vantagens. Tem um risco maior de fraude também por isso? Sim, com certeza. Existe a propaganda enganosa, né? Por isso que em algumas situações nós solicitamos notas fiscais de pelo menos 30, 40 dias anterior ao dia da fiscalização para saber se realmente aquele produto está na promoção ou não. E essa lei que diz que essa planilha de preço dos 12 últimos meses com preço menor de cada mês serve exatamente para isso, para que o consumidor tenha a certeza se realmente aquele produto está na promoção ou não. Qual a punição para esse tipo de caso específico? De mentir ali o valor de baixar dias antes e depois, de aumentar dias antes e depois baixar perto da Black Friday? Sim, as empresas que estejam agindo dessa forma com o consumidor, eles podem ser autuados e o valor de multa, dependendo do porte da empresa, se é reincidente ou não, o valor de multa é de 720 reais até 10 milhões e 500. O consumidor pode denunciar e que tipo de prova que ele deve colher para fazer essa denúncia? Bom, ele pode fazer a denúncia através do 151, no telefone 32017124, no site do Procon Goiás, no Procon Web, e a melhor forma de ele fazer uma denúncia bem completa é exatamente tirar foto do produto, até porque existem situações que no momento da fiscalização tem algumas denúncias sobre divergência de preço, ou seja, o produto lá é um valor e na hora de passar no caixa, na hora de efetuar o pagamento, um valor é outro, isso também é cabível de multa. Na sexta-feira, dia específico da Black Friday, essa fiscalização será intensificada não só em Goiânia, mas também em outras cidades? Sim, nós estaremos em Goiânia e outros municípios fiscalizando de maneira muito mais intensiva do que no decorrer da semana. Porque aí sim vocês vão poder perceber essa diferença no preço, no dia exatamente da Black Friday. Exatamente, porque o povo tem a cultura de deixar para a última hora, então o volume, com certeza, de denúncias será grande e nós estaremos em diversos lugares, em diversos municípios fazendo trabalho em prol do consumidor. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Fernanda, eu mesmo já fiz algumas pesquisas anos atrás e percebi essa diferença. Vi ali um valor no supermercado, sempre estava acompanhando ali, queria comprar uma geladeira. Dias antes, esse preço aumentou e no dia então da Black Friday, adivinha, voltou ali para o preço normal. Ou seja, promoção nenhuma. Por isso a gente tem que começar essa pesquisa aí um tempinho antes. Tem a internet ali para ajudar também. Muitas compras são feitas pela internet e o Procon também está monitorando os sites de compra, viu Fernanda? Obrigada, Patrícia. A gente agradece ao Procon.